Música Música Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em 7 de fevereiro, a igreja recorda São Ricardo, este que é um santo inglês do século VII da Era Cristã. Ele é chamado o padroeiro dos pais de família, também o padroeiro das famílias. Ele teve de ser rei da Inglaterra por um curto espaço de tempo, enquanto o seu sobrinho, que era o legítimo herdeiro, ainda era criança e não poderia assumir o trono, uma vez que o pai de seu sobrinho havia falecido. Quando o rei, ele era muito sábio nos conselhos que dava e na maneira de conduzir a monarquia naquele período. Depois, quando o seu sobrinho ganhou idade, assumiu o trono e ele deixou o reinado. Em nenhum momento ele quis ser rei, mas, pela obrigação e pelo fato de estar na linha sucessória, ele aceitou. Ele tinha uma família, sua esposa e três filhos, dois homens e uma mulher. Como pai de família, qual era o desejo para os seus filhos? Queria que eles fossem santos. Às vezes, nos dias de hoje, nós perguntamos aos pais o que eles querem para seus filhos. Ah, que eles tenham um bom emprego, que eles consigam estudar, que tenham saúde, que acertem o caminho na vida. Mas, raras as vezes, nós ouvimos o desejo que São Ricardo tinha para seus filhos, que eles sejam santos. São Ricardo, ele ficou viúvo e aí, com os três filhos, ele continuou a educação em vista da santidade. Ensinou os valores cristãos e dizia todos os dias aos três filhos, nós precisamos buscar a santidade. Assim, São Ricardo e os dois filhos homens ingressaram num mosteiro e a filha mulher também ingressou num outro mosteiro feminino. E eles continuaram a crescer na vida espiritual e na virtude. Aconteceu que São Ricardo e os seus dois filhos se tornaram sacerdotes e tinham a intenção de fazer uma peregrinação, visitando os túmulos de São Pedro e São Paulo em Roma e também indo à Terra Santa. Durante esta peregrinação, no ano de 722, São Ricardo, ele caiu muito enfermo e na região da Toscana acabou falecendo. E mesmo morto, o seu pai continuava a ressoar o ensinamento no coração dos três filhos, vocês devem alcançar o caminho da santidade. Dos três filhos de São Ricardo, um deles se tornou bispo, o outro se tornou abade e a filha se tornou uma abadeça de outro mosteiro. Os três são reconhecidos como santos na igreja, que era a alegria maior a São Ricardo, lá no céu, de ver que seus filhos também se tornaram santo, como ele sempre desejou aqui na Terra. Por isso, então, ele é padroeiro dos pais de família, padroeiro das famílias. Lembrando que no seio da família, o objetivo primeiro daqueles que são cristãos é de alcançar a santidade. Rezemos pedindo a intercessão de São Ricardo, pelas nossas famílias, pelas dificuldades que enfrentamos, pelas tribulações, mas especialmente para que todos encontrem o caminho da verdadeira conversão, da santidade e da vida nova da graça que vem de Jesus Cristo. Rezemos com você e por você. Ó Deus, que no caminho da salvação ajudais a nossa fraqueza com o testemunho e a proteção dos santos, concedei que ao celebrar São Ricardo, cheguemos até vós seguindo seus exemplos, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Ricardo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoe-vos Deus todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto